Olá, meu nome é Max Viano, estou começando mais um vídeo para o canal e nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o template admin LTE no CakePHP5. Para começar, eu já fiz a instalação do CakePHP5, é só fazer o download do template, vem aqui e baixa esse arquivo, eu já fiz o download, ele está aqui, só vou renomear essa pasta, vou excluir alguns arquivos, vou ficar só com essa pasta, esta e esses dois arquivos que eu vou utilizar de exemplo, o resto eu posso excluir, vou copiar essa pasta e colar ela na pasta webroot. Pronto. Então, eu vou utilizar esse arquivo index.html como primeiro exemplo. Eu posso fechar, não? Vou fazer aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro exemplo, que eu vou fazer no CakePHP. Eu vou separar em partes aqui. Pronto. Primeira parte que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o layout, default.php. Então, aqui eu vou excluir esse trecho, excluir essa variável. Então, vou separar também por partes. Pronto. Vou modificar primeiro essa parte. Vou fazer os links aqui do CSS. Pronto. Pronto. Minha primeira parte com os links CSS estão aqui. Aqui embaixo. Peraí, eu tenho que pegar isso aqui. Pronto. Aqui eu vou excluir tudo isso. E agora, para finalizar, eu tenho aqui os links para os arquivos JavaScript e jQuery. Então, todos esses aqui, eu vou incluir no arquivo default. Pronto. E essa linha, eu vou recortar daqui. E vou colar ela aqui embaixo. Prontinho. Agora, eu tenho aqui o conteúdo, compreloader, navbar, sidebar. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, layout, template, element. Criar uma pasta, admin, lte. E aqui eu vou criar os arquivos. Então, eu vou fazer um arquivo. A primeira pessoa que traz aqui. Vamos lá. Pronto. 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 Eu vou copiar esses trechos e colar nos arquivos element. Conteúdo não, footer sim, pronto, aqui eu vou fechar. E agora eu vou incluir esses elements no meu template. Voltou somente. Agora um conteúdo aqui, esse aqui, vou copiar. Venho aqui em pages, aqui no arquivo home, excluo o conteúdo dele e colo o que eu copiei por exemplo, a gente já pode testar o F5. Ele faltou aqui a sidebar. O que deu erro? Sidebar. Sidebar. Ué? Ah, não colei. Deixa eu ver aí. Sidebar. Pronto. Então tá aqui a navbar, sidebar. O rodapé. O rodapé e o control sidebar. Eu vou corrigir. Eu vou corrigir esses links aqui das imagens. Pronto. Preloader. Pronto. Sidebar. Eu tenho outra imagem aqui. Eu só esqueci de fazer aqui, eu tenho a pasta de Istria, eu tenho as imagens, eu vou recortar aqui e vou colar na minha pasta Images do QPHP, aqui eu renomei a pasta, pronto, agora sim, as imagens agora estão aparecendo corretamente e o meu primeiro exemplo aqui está funcionando, agora eu vou para o meu segundo exemplo, o index 2, aqui é o webroot, index 2, que é esse aqui com o template dark, o template escuro, esse vai ser o meu segundo exemplo. Novamente eu vou separar ele em trechos aqui, primeiro eu vou fazer essa parte e aqui eu vou criar um novo layout, admin lte.php. meu nome é 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 meu E aqui a gente vai incluir o conteúdo, eu vou copiar o arquivo default, e agora o nosso conteúdo aqui, que é esse aqui, eu vou ter que criar um novo arquivo aqui em pages, index2.php, e colei o conteúdo do meu segundo exemplo, agora eu tenho que criar uma action, controller pages, pronto, eu vou apagar isso aqui, aqui também eu posso apagar. Vamos lá. E aí Eu tenho agora duas actions, eu vou criar uma rota também, venho aqui, eu vou copiar essa linha, aqui eu posso apagar, eu apaguei a nossa action display, copio, colo, aqui quando eu digitar index2, ele vai para action index2, aqui eu posso usar um exemplo também, admin lte dark, vou fazer um exemplo aqui, admin lte dark, só que ele está puxando o template padrão, aquele template default, eu volto aqui, vou mudar aqui, aqui o nome está muito grande, index2, 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 aqui a rota está correta, agora, para utilizar um novo template, então estou utilizando aqui esse template admin lte que eu acabei de criar, então é 5, prontinho, só que a minha navbar aqui é outra, aqui eu vou criar um novo element, navbar dark.php, aqui eu vou criar um novo element, e aí eu trouxe eu trouxe Agora sim, agora a minha página index2 está usando o layout dark, layout escuro, e meu arquivo home, o template claro, que eu posso fechar. Aqui também, eu posso fechar esse exemplo aqui, o index2 está correto, agora o que eu quero fazer, eu vou comentar aqui, o meu arquivo home está usando o template claro, o index2 o template claro, eu quero que as minhas duas páginas utilizem o template escuro. Agora sim, com esse trecho de código, todas as minhas actions, elas vão utilizar o meu template admin LTE. Então, a minha página index2, agora eu uso o template escuro. E a minha home também é um template escuro. Então é isso, eu mostrei como utilizar o template admin LTE no QPHP5. E se você tiver qualquer dúvida, crítica, elogio ou sugestão, deixa aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, clique em gostei. E se quiser acompanhar o lançamento dos próximos vídeos que eu vou estar fazendo sobre o QPHP, clique em se inscrever no canal. e eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau. Tchau.